Que coisa, hein, gente? Olha, meu amigo, você que tá vendo aí o Cidade 90, ó, ainda no bairro Serrinha, uma perseguição policial terminou em prisão, gente. A dupla estaria fazendo o quê? Assaltando na área. Inclusive, uma câmera de segurança flagrou a fuga de um desses elementos. Emanuela Braga vai trazer detalhes pra gente aqui, me dá a imagem. Se aproximava das 8 horas da noite, quando a gente tem aí a imagem do assaltante correndo, vocês veem que ele passa correndo e ainda tenta entrar em uma residência, mas não tem sucesso. As pessoas fecharam muito rápido as casas quando viram que os disparos estavam acontecendo. Logo em seguida, a viatura da polícia passa e a informação que nós temos é que, pelo menos um disparo teria atingido esse assaltante. Gente, pelo amor de Deus, acabou de dar vários cheiros aqui. Esse fato aconteceu aqui na rua Américo Vespuf. Foram as câmeras de segurança do local que conseguiram captar as imagens dessa perseguição. O bandido que acabou sendo baleado, ele foi baleado exatamente nessa calçada aqui. Foi aqui que a polícia conseguiu alcançar esse homem. Nós estamos quase esquina com a rua Conegulima Sucupira, que é bairro Serrinha. Segundo o que nos foi relatado pelos moradores, a dupla estava em uma moto assaltando aqui na região quando a polícia começou essa perseguição policial. Ela começou na avenida Bernardo Manuel e, nessa fuga, as duas pessoas que estavam numa moto teriam colidido com o carro. Os dois homens teriam saído correndo e a polícia teria conseguido pegar esse outro exatamente nessa calçada depois que acabou sendo baleado nessa troca de tiros com os policiais militares. Foram acionadas a viatura da Força Tática pela CIOPS, dando conta de um elemento suspeito fugindo pelo barro da Serrinha. Então, a viatura avistou dois elementos e empreenderam o fogo. Então, a viatura fez o acompanhamento tático e lograram êxito na abordagem, sendo que após uma colisão, a moto colidiu com um veículo e os dois elementos empreenderam o fogo para locais distintos, um para cada lado. Então, um conseguiu fugir e o outro foi conseguido ser preso. Prendemos ele e, com ele, apreendido vários materiais que eram produtos de roubo. Você também teve um caso de assaltos em série? Isso. A informação que temos é que eles já vinham fazendo assaltos em série e, inclusive, ao chegar na delegacia, esse que foi preso deu o nome errado. Deu o nome errado e lá foi verificado o nome verdadeiro dele e constava contra ele o mandado em aberto. Vale ressaltar que, como ainda era cedo da noite, muitos moradores ficaram assustados com essa situação porque, claramente, pelo vídeo, se observa que ele tentou entrar nas residências no momento da fuga. Se os moradores não tivessem sido tão rápidos, poderiam ter tido aí a casa invadida por esse bandido, já que a informação que se tem é que a dupla estava assaltando armada aqui na rua Américo Vespúcio, na Serrinha. É Manuela Braga para o Cidade 9-0. Olha, cada ação dessas da Polícia Militar para cima desses vagabundos, a gente tem que louvar, tem que agradecer mesmo, tá? O empenho dos policiais que estão aí nas ruas no combate a essa criminalidade que só aumenta. Cidadãos que são abordados diariamente. Não tem mais hora, não tem mais local. Infelizmente, estão agindo de todo jeito, cara. Nas ruas da nossa cidade. Olha só a situação aí, né? Graças a Deus, a polícia foi para cima e conseguiu pegar aí essas almas cebosas, né? Que estavam tirando o sossego. Isso aí não é o primeiro, não é o segundo, não é nessa área da Serrinha, não, viu? Constantemente tem denúncias de elementos que vêm agindo aí nessa região, né? É isso, Márcio? É, meu amigo Evaldo, a coisa realmente está muito difícil, né? Ficar aqui vigilante, sempre denunciando todos esses casos de violência. Mas olha, gente, vamos falar agora com ela. Ela vem aí agora.